Fala galera que vem de curso de aquarismo mas não ensina nada aqui é o Will e aqui é o Rodrigo aquele famoso que tu recebe os powerpoint pronto, tudo tirado da internet, faz os vídeos só repetindo os outros e aí tu compra aquele curso maravilhoso nunca respondido as tuas dúvidas, nunca mais Hoje nós temos o tão esperado respondendo e-mails, que hoje não vai ser só respondendo e-mails Não, a gente tem aí o whatsapp, instagram, o pessoal tá mandando bastante coisa A mocinha também tá dando força pra nós, então quem mandou coisas lá na página da mocinha, prepara Segue lá, arroba mocinhasincera que tá bem legal lá os posts dele Então vamos começar, a gente vai dar uma resumida porque é bastante e-mail, talvez a gente não leia ele completamente Não sai e-mail né, bastante mensagens no geral, então a gente vai resumir cada um né, focando mais na pergunta que a pessoa fez Mas o pessoal tá agradecendo bastante, o pessoal tá pedindo pra mandar abraço e tudo mais Então, pessoal, muito obrigado, a gente tá chegando aí, em duas semanas a gente chegou a... tá chegando a 700 já 700, exatamente Ah, quase na hora de monetizar Cara, fazendo um trabalho que é só realmente pra passar informação Exato Sem lucro, sem nada, realmente só pra ajudar o aquarismo Então, vamos começar lá Primeiro e-mail que a gente ficou de ler, que já tinha sido enviado, um dos primeiros lá do começo É que a gente só não leu no outro passado, que foi depois, acho né? Foi depois, foi depois da primeira leitura Foi do Gia Shmansky, vou dar uma resumida aqui, mas é o seguinte, o Gia fala assim Tem um amigo que trabalha com aquários faz mais ou menos uns 7 anos Será que ele ficaria de cara comigo se eu seguisse as dicas de vocês ao invés de chamar diretamente ele? Não, eu acho que não, acho que ele não ficaria de cara contigo porque a gente tá dando boas dicas E ele poderia te passar isso também, se... Principalmente se esse amigo for do próprio, né? Exatamente Então... Qual foi o maior peixe que vocês já venderam? Eu acho que foi um Oscar, tigre? Aroanã Uma arroanã? Eu já vendi aroanã Qual o tamanho da arroanã? Até 50 pra 60 centímetros Nossa, era um duro mesmo Ainda vai chegar, é, vai chegar bem maior Mas, enfim, tem vários peixes que chegam mais também que tu pode vender, né? Pirarara, já vendi pirarara Então, vamos lá No mais, gosto muito do trabalho de vocês Nunca pensei que um podcast de aquarismo seria tão divertido Um grande abraço Então, Jean, um grande abraço pra ti Obrigado por estar mandando aí o e-mail Que desculpa ter demorado tanto ter saído essa leitura de e-mails Vamos lá, próxima O próximo é do Pedro Que não botou da onde ele é É só o Pedro e Pedro É o Pedro da casa dele Exato E a dúvida, eu acho que é uma dúvida que o pessoal, bastante gente tem Eu jogo a biologia antes ou depois Eu não sei antes ou depois do que Mas, enfim, o momento correto de tu jogar o acelerador biológico De tu colocar o acelerador biológico no teu aquário É após tu regular o pH Botou os condicionadores de água Ajustou tudo Tá no parâmetro que tu quer Pro peixe que tu quer Aí tu começa com o acelerador Exatamente Então, agora Segundo Carla de Brasília Ó, Brasília, rapaz A gente tá chegando no centro do coração do país De acordo com o infográfico A gente tá se expandindo, né? A cidade dos homens do poder Que só faz merda Infelizmente A maioria Fala pra nós plantas que não precisam de substrato, CO2, etc E um grande abraço pessoal, me divirto muito Então, Carla, tu não vai te divertir tanto É verdade A planta que não precisa de CO2, substrato e o etc Planta plástica, né? Mas então, Carla, falando sério agora, sem brincadeiras Plantas que não precisam de substrato, CO2 ou outras coisas Na verdade, toda planta vai precisar de alguma coisa Então, tu tem plantas que são as low demand Low tech é um termo errado Se tu ver muita coisa na internet Low tech, ele te induz ao erro A gente vai explicar isso depois num podcast só sobre isso Mas, tenta assim, ó Microsforums, anúbias, musgos Tem umas famílias que estão chegando, mas ainda são pouco caras Mas são as bucefalandras Bulblits São plantas bem interessantes Mas, mesmo tu não precisando de substrato Tu vai precisar de nutrição Então, tu vai ter que ter um pouco de fertilização líquida O carbono vai ter que ser líquido E tu vai ter que ter uma iluminaçãozinha ali pra elas, tá? Ela não é algo que é artificial Que o sol vai jogar lá dentro e faz o sinalzinho de mais, né? Vai com Deus lá e seja o que Deus quiser Não, isso aí não é assim, tá? Porque a planta, ela não vai ter poder só pra decorar o teu aquário ou pra ser nula Não Ou ela vai ser algo bonito no teu aquário Ou ela vai começar a morrer e vai apodrecer a tua água É simples assim Exatamente, então tem que ter esse cuidado Então, plantinha de plástico Exato, planta ornamentalzinha É, tem as de tecido que são bonitas também Ah, de tecido não, o aquário deve ficar uma beleza Nós vamos fazer podcasts aí mais seguidas Não sei se vai ter segunda temporada ou se a gente só vai continuar Pronto, a gente vai continuar É, mas a gente vai vir com uma série aí Uma paulada de podcasts falando de plantados, plantas, enfim Tudo desse universo aí Mas, muito obrigado, cara Bota planta plástico, tá? Douglas de Santa Catarina Ele perguntou Qual peixe não cresce em aquário? Sabe aqueles Robo Fish? Paca, esse peixinho que botou uma pilha Exatamente Esse não cresce em aquário Pessoal, é... O peixe, ele é um ser vivo Ele tende a crescer Se tu pegar um peixe adulto, por exemplo Ele não vai crescer O peixe que morreu também não cresce, né? É, peixe morro não cresce, geralmente Então... Ele diminui bastante Aí, ó... Pô, o Douglas podia juntar com a Carla, né? Por quê? O Robo Fish no aquarinho com a plantinha... Artificial, né? Ótimo Fechou Aquário que não dá problema, não faz manutenção Aqui não foi pergunta, hein? Esse foi o Rodrigo Santos de Salvador Pô, Rodrigo... Pô, tu podia te chamar outro nome, né, cara? O cara que fez esse comentário, ele podia te chamar... Vamos lá Pô, aí tu tá me queimando, Rodrigo Rodrigão! Cria o acaraz com o quingo há pouco tempo Mais ou menos duas semanas E até agora tudo ok Nossa, cara! Duas semanas? Tô, tá show, hein? Mas então, Rodrigo Falando um pouco mais sério A questão é que teus acaraz vão vir pra cima dos teus quingos Isso se ninguém morrer antes Porque provavelmente eles estão num pH deslocado Vai ser pra um ou pra outro Então tu tem pH incorretos Porque os quingos são de pH alcalino Os acaraz são de pH ácido Tu tem biótipos totalmente diferentes Tu tem peixes amazônicos junto com peixes asiáticos Tu tem peixes de uma água um pouquinho mais quente Junto com peixes de uma água um pouquinho mais frio E água, água fria não é que não precise de termostato É, frio é 23 graus, tá, pessoal? É, 23, 26 graus ali Não, né? Tu tem... Peixes tem comportamentos diferentes Então é uma questão de quando vai dar o problema Não ser vai dar o problema Certo Então, duas semanas não é parâmetro pra nada, né? É verdade Então vai pro robô dex Ainda mais no aquarino E meio bizarro Eu vou fazer que nem o do tijolo lá Lembra aquele do tijolo? É o Rafael? Rodrigão, eu vou pra outra pergunta, tá? Pra duas semanas eu quero que eu vou dar o problema Não, mas tá certo Parâmetro É, show de bola, hein? Recebemos um sem nome Anônimo É, não é anônimo Porque o e-mail é muito louco Só número, mas não tem nome Mas a dúvida é interessante Depois de montado Após alguns anos Existe a necessidade de mexer no substrato fértil? Essa é uma dúvida bem interessante E aí assim, ó Não é nem após alguns anos Dependendo do substrato que tu usar Se tu usar um substrato muito vagabundo Muito ruim Meses 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 Pra começar a não dar resultado Agora substratos de ponta Tem... A gente tem um aquário aqui com ada Há nove anos Que as plantas estão ainda magníficas Então se tu usar todo o sistema Substrato fértil Fertilização líquida Tendem a ter uma durabilidade maior, né? Claro que vai depender das plantas que tu utilizar Mas geralmente substratos mantém Toda a potência deles Esses substratos de ponta Até uns dois anos Depois é mais manter mesmo Respondido Vamos ao próximo Carmos de Rio Branco Rapaz, Rio Branco Ó Ela é de Visa? Ela é de Visa? É longe O que significa mídia? O que significa mídia? Não é MP3 ou MP4 Não, não, não Não, não Pontoave? Não Mídia é basicamente toda mídia filtrante São os elementos que tu bota no teu filtro É a lã É o perlom É a espuma É o carvão ativado É o tijolo O tijolo O tijolo não é mídia, não Enfim, é isso que a gente fala Quando a gente fala mídia Basicamente isso Isso é importante falar Porque às vezes a gente está falando Em uma linguagem um pouco mais técnica E quem não entende nada de aquarismo Não vai pegar Então essas perguntas são importantes também Exato É tudo que tu possa colocar no teu aquário Para te auxiliar no teu filtrar E ele mandou outra também Qual peixe suja menos o aquário? Esse entra lá Junto com o nosso amigo Douglas, né? Não, é o Rodrigo Rodrigo, ah, é Pois é É o Rodrigo, decepcionou O Robofiche O Robofiche É o Robofiche O Robofiche não suja o aquário Todo peixe ele tem que comer E ele vai acabar Claro, quanto maior o peixe mais suja Quanto menor o peixe menos suja Exato Aí, ah, mas não tem o peixinho que limpa O peixinho que come Assim, ele vai comer e vai fazer o quê? Ele vai botar no saquinho Vai tocar pra fora Vai cagar no saquinho Jogar pro lixo? Não, né? É autolimpante Esse peixe é bom Ele se enche Depois ele explode Daí é só trocar o peixe Ah, sim É um bando? É, não existe peixe Por último aqui De perguntas, né? De e-mails, vamos lá Uma pergunta bem interessante Do William de Novo Hamburgo Certo Novo Hamburgo, aqui no nosso estado Na hora de alimentar É bom desligar as bombas e os filtros? Então, William Vai depender muito do peixe que tu tem E do sistema de filtragem que tu tem Se o sistema de filtragem que tu tem Capta água por cima Com skimmer de superfície Com skimmer de superfície Ou se é Samp, né? Ou bota, né? Enfim, pega água por cima Seria interessante Porque se tua ração vai boiar Ela vai entrar pro teu filtro E já era O pessoal do Marinho Que usa bastante bota no aquário É, bota é um sistema de decida de água É, não só bota, né? O overflow em geral Exato Mas se for puxar com a ração Sim, é interessante tu desligar Tanto que tem bombas no mercado Tem tudo mais Que tem opção ali, né? De alimentar Ela fica desligada por 5 ou 10 minutos Dependendo da bomba Nesse caso é bom desligar Agora Em outros casos Ranguãozinho Uma coisa Eu não vejo tanta necessidade assim, não Até porque tu não vai dar um excesso de comida Absurda A ponto de o filtro estar puxando E recebemos agora uma cutucadinha Ó, bora Ah, essa aqui foi Quem foi o cutuco? Também não mandou nome Ah, os caras quando xingam não mandam nome Não tem coragem, não tem coragem Tem que ser anônimo Parece aqui Manda áudio Vocês só falam de produtos caros O que? A gente fala do produto certo Não é porque Se ele é caro ou barato Depende Pô, eu acho assim Se tu faz certo Ele não é caro Exato Se souber usar o produto Ele não é caro É, eu já vi muita gente falando assim Chega aqui e fala assim Dá um exemplo, tá? Ah, vou comprar a cera A cera Vipan Um potinho da cera Vipan ali Que é 22 gramas Mas aí tu pega ali 22 gramas cera Vipan Aí custa Em torno de 20 reais Aí o pessoal olha pra mim E fala assim Ah, mas tá comendo melhor que eu Pô, uma ração que dura 3 meses Então fala assim Vive 3 meses com 20 reais Vamos ver se é caro Vamos ver se o teu cachorro Gasta 20 reais em 3 meses Não, seria uma semana Ele tá gastando Aí tu compra um praio Trata 2 mil litros de água Custa em média de uns 25 a 30 reais Exato Trata 2 mil litros de água Dependendo do aquário Tu vai ter ele por um ano E não tira só o cloro Não tem validade Então assim, não é uma questão de ser caro Ele sai barato Compare com os produtos É só tu analisar Tu fizer muitas vezes a economia É uma economia burra, né? Não vale a pena ainda Tu vai matar teus peixes Então E agora nós vamos passar Pra parte do pessoal aí O pessoal que segue a mocinha E tudo mais E mandou Recebemos aqui Alguns comentários lá Na página dele Publicação dele Ou que mandou mensagens A gente vai comentar agora De vocês aí, ó Vamos começar com Luigi Mazzucco Do Instagram Esse aqui botou Umas observações De coisas bizarras Esse botou 6 observações Vamos lá A primeira Eu acho que filtro biológico De placas no fundo Ainda é o melhor Realmente Esse aqui é bizarro pra caramba Esse é bizarro pra caramba Dois Eu acerto o pH com vinagre Bicarbonato Tu acerta o pH Como é que Não tem como tu fazer isso Pô, tu pode acertar o Até jogando, né? É Joga o vinagre Joga a garrafa do vinagre Acerta no ponto É bom Três O tronco acidifica a água Bom Isso não é bizarro Isso é fato Isso é verdade Porque o tronco Aí assim, ó Vamos mudar o Como é o nome dele? É o Luigi Mazzucco Luigi Mazzucco Tá Tem um comentário embaixo Que ele até botou assim Alguém botou ali Mas tronco acidifica a água mesmo Ele botou assim, ó Com tratamento adequado Não Então, Luigi Tu tá um pouco equivocado aí Tu tá um pouquinho errado, tá? É, e não tá correto aí Enquanto ele for tronco Enquanto ele for matéria orgânica Ele ainda vai estar em processo de decomposição Ele ainda vai estar acidificando a água O que acontece é que chega um estado Em que a decomposição dele é cada vez mais reduzida Então o poder de acidificação dele é cada vez menor Mas nunca vai ser nula Então, cara, não dá essa informação Tá dando uma informação errada aqui Exato Tá? Tu não pode dizer que um tronco Mesmo que tratado Não vai acidificar a água Sim, ele vai acidificar a água Se tu tiver um aquário totalmente nulo Contra os outros materiais e tudo mais E tu botar um tronco mesmo que tratado Ele vai acidificar Menos do que um tronco novo? Menos Mas vai acidificar Então isso aqui não foi tão correto não Exato Então vamos lá Quatro Eu curo meus peixes com azul de metileno e pergamanato de potássio Aí sim, é Porra Eu curo os meus com o diabo verde e água sanitária Que boa Eles morrem tudo, mas a doença morre junto Exato Mas não, fechou Vamos lá Cinco Muito mimimi e ração importada Alcão é ótima Bom Pra padaria serve Pura farinha Assim ó Passa pro outro Seis A mocinha é um dos peixes mais agressivos que eu conheci Olha, se for essa mocinha aí que eu conheço personagem real É bem doce Exatamente Vamos lá Continuando aqui com os da mocinha sincera Você recomenda jogar dentes de alho no aquário pra agir como antibiótico? Com certeza Mas cebola, mel e agrião Envelopa tudo O vinagre Vinagre Envelopa tudo e vende como chá da Vicky Ele pra gripe Exatamente Resolve bem Não, não faz isso, cara Existe produto Tem coisa Concentrado Gárlico Guarda Existe Olha o produto caro aí de novo É, olha o produto caro Vamos lá O que um aquário pequeno pode ser pra jantar os peixes? Exemplo 80 litros para 5 carasbandeira Carasbandeira Pô, os carabandeira É a carabandeira Pode ser prejudicial no sentido de Eles vão atrofiar Vão atrofiar o crescimento Então com isso tu reduz o tempo de vida deles O território é pequeno O território é pequeno Então tu vai gerar um conflito muito grande ali Eles vão começar É só questão de tempo pra eles começarem a se despedaçar Ainda mais se formar casal, né? Porque a hora que forma um casal Esse casal tende a dominar esse território E o pau pega pra tudo que ela Exatamente Vai sobrar pra todo mundo Então, vamos lá Qual luminária devo usar no aquário de 180 litros para caradisco? Pô, mas daí a gente não sabe nem a medida do aquário Não, 180 litros para caradisco? É Bom, depende se teu disco é de alta fotossíntese ou não Pode usar a luz que tu quiser Desde que não seja forte A luz não é pro peixe Exatamente Luz é pra planta E aí tu tem que ter luz específica pra planta Usa a luminária que tu achares mais bonito Só, por favor, não passa aí de 6 a 8 horas por dia De preferência, se tiver só peixe, usa a luminária Só quando tu quiser curtir o aquário Sem força, né? Não vai comprar uns refletor de estádio Então agora acabamos com os posts da mocinha sincera Muito obrigado aí, mocinha Tu é um grande canalha Bata sem vergonha, cara de pau Tu manda pra gente falar pros teus seguidores o que tu não quer falar, né? É, bravo, né? Pra não perder seguidores É Salafado Salafado, salafado Então vamos lá Aqui Perguntas do Whats Oh, Whatscast Aqui, ó Vamos começar Juliano mandou pra nós assim, ó Vi em alguns lugares que ao inserir as plantas ou uma nova planta Tem pessoas que cortam as folhas e plantam só o bubo Qual a eficácia disso? Bom, eu não sei se tu tá te referindo bubo ao caule Ou enfim Tem algumas plantas que elas tem uma espécie Vamos chamar aí de batata, tá? Pra sinceramente falar Como as ninféias, por exemplo Elas podem brotar E se tu tá falando de planta de rizoma, como a núbia, por exemplo Ela pode vir a brotar dos rizomas depois também Normalmente o pessoal que faz isso Ele faz porque as folhas que vêm desta planta Que vieram fora de criação por hidroponia e tudo mais Elas podem vir a cair dentro do aquário Pra nascer as novas Então ele já antecipa esse processo Ele já tira essas folhas que foram cultivadas fora da água Pra vir as folhas que vão ser dentro da água Submersas Mas eu não recomendo, não Não é uma prática tão comum assim, não Vamos lá Segunda pergunta do Juliano também Juliano também? Aham Qualquer planta pode ser iniciada na forma Dry Star? Te pergunto porque estou fazendo aos poucos E o filtro e o CO2 vão ser os últimos Já iria iniciando as plantas com a luz que comprei Aí Juliano, acho que a minha primeira resposta ali Entra pra essa segunda Tu fazer um aquário Dry Star São somente algumas plantas que aceitam Não são todas E tu teria muito problema em tu fazer um aquário totalmente Dry Star Depois tu encher de água Tu perderia muita folha Muita planta cairia Muita planta morreria Então tem algumas plantas que se adaptam Musgos principalmente Porque a médio e longo prazo Essas plantas que iniciaram o Dry Star Elas não trazem um resultado tão bem assim Tem que saber bem o que está fazendo Não é algo para o iniciante fazer Exato E a última do Juliano também Posso ir adicionando novas plantas Durante o período de estabilização Ou tenho que começar com ele Já todo plantado com as plantas finais Não, tu pode inserir plantas Na hora que tu quiser Tranquilamente Sem problema algum Desde que a água esteja tratada Enfim Exatamente Planta não precisa de ciclagem Exato Esse é um ponto Planta só ela precisa que a água esteja sem as toxinas Claro Até não matar ela Então vamos lá Próximo aqui do Whatsapp também Do seu Altino Oh, grande Como faço para ter um cachalote no meu aquário de 10 litros O grande mestre Sempre na zaganagem, né? Está sempre aqui Quando crescer ele não vai derramar água Provável E ele faz aquele chapariz Bom, sabe que o pessoal compra o cachalote para fazer o chapariz, né? É, né? É o que dá a graça É o que dá o encanto dele É, então, seu Altino Eu acho que, assim, ó Enquanto ele é pequeno Tu consegue manter Uma banheirinha de criança É, tu consegue manter até dois, né? Um casalzinho De cachalote E se tu tapar o furinho ali do cachalote Onde ele faz os chapariz Ele morre de... Sem ar? Ah, eu acho que não consegui respirar É o nariz dele, né? Ali é o nariz dele, não é na frente? Não, é aí em cima Que louco, um cachalote, né? Pois é, né? Mas ele não vai comer os meus caldinhos? Vai comer os meus kings? Meu Deus, então... Então vamos para o próximo Vamos lá Agora As do Whats São estas Agora vamos para as do Instagram Opa O pessoal que mandou as perguntas aí Vamos lá A primeira Do Jans Inc Posso esparelar a ração de cachorro E dar para os meus betas? Pode Vou morrer Mas pode Não, não Tu não pode dar Porque o que vai acontecer? Tu vai dar um excesso de matéria orgânica Aí no teu aquário Vai ser aquela explosão de proteína Então vai gerar amônia, nitrito, nitrato E vai matar Não, não, não Não, assim Frolic Lembra daquela que era Aquela que era os redondinhos Parecia uns Froot Loops, né, cara? Exato Não, então Não, não pode Não faz isso Não faz isso Animal Então vamos lá Agora Pergunta do nosso amigo Lúcio Fácio Dúvida do dia Afinal Qual o mínimo necessário Para garantir conforto E dignidade do Beto? Um hotel 3 estrelas Não Os cuidados básicos Que são aqueles três Que a gente falou no podcast Acho do Beto Que são os três cuidados mínimos Que é o cuidado com a água A ração específica para ele E o aquecimento no inverno E lembrando sempre Beto não é peixe de aquário grande Exato Então vamos lá Outra pergunta Meio de aquário comunitário Vamos lá Do Jan Zinskin também Qual foi o peixe mais bizarro Que vocês já viram Alguém criar? O meu Que é o mais estranho Que eu já vi alguém gostar de criar Foi o Ito e Cavalo É um peixe estranho pra caramba Cara, o peixe que eu gostei muito de vender É o Borboleto Africano Ele é um peixe muito diferente Parece o Pessoal que eu não conheço Bota no Google É meio bizarro Quase o Lionfish da vida Assim, né Cheio de ponteiro e tudo mais Outro cliente já teve o Lionfish Enfim Mas tem uns peixes bem bizarros Bem bacana Vamos lá O próximo é da Cris Bilhalba Me falaram que a biologia das mídias hibernam Com pH baixo É verdade? Achei estranho isso Não, isso é mentira Tá Eu acho que quem te falou isso Confundiu com um urso polar Com um urso lá que hiberna e tal Então não A tua mídia não hiberna A tua biologia no caso Então, o que acontece é que a mídia Reduz o metabolismo Mas chega um ponto Que ela Se estiver frio Ela simplesmente vai morrer Mas aqui a pergunta foi se o pH Não a temperatura O pH? Exatamente Não, morre Não faz sentido Vamos lá Agora Do Gens Devo ter medo Eu tô sócio aí, né? Eu tô sócio Devo ter medo dos meus gatos comerem meus peixes Se teu aquário não tem tampa Sim E se teu gato for louco da cabeça Sim Tem que ter cuidado pra ter o cábulo É, depende do tamanho do aquário Geralmente, o pessoal que tem gato tem medo de ter peixe Mas o pessoal que quer ter aquário e tem gato em casa Muitas vezes os gatos, a gente já fez muitos aquários com a tampa, o móvel em cima mais reforçado Porque o gato gosta de dormir em cima porque é quentinho Exatamente Então se tu tem tudo tampadinho ali, bem tranquilo, bem de boa Então, vamos lá Próximo Amindus Mota, o Coronel Sanders Vamos lá, coronel Olá, quero saber o que pode e o que não pode ser coletado a natureza e o procedimento pra uso Bom, aqui basicamente tu pode coletar troncos, rochas, plantas naturais Bom, pra começo de história, tudo que tu usa num aquário de que esteja vivo ali, ou que seja decoração Basicamente, um dia foi coletada a natureza Exatamente Então, os únicos cuidados pra troncos, é necessário ser madeira de lei, né? Uma madeira maciça, pra ela não apodrecer tão rápido Pedras, tem que tomar um cuidado pra que ela não seja calcária Peixes, é bom tu ter uma quarentena, pra ver se não vai vir uma doença nem nada pro teu aquário Plantas, aí tem que fazer, a gente já falando em um outro podcast Que precisa ter um cuidado, precisa ter, ver quais as exigências dela pra ela não apodrecer no teu aquário E, enfim, pra fazer uma higienização, vamos dizer assim Exato Basicamente, troncos e pedras, pode lavá-la muito bem na água da torneira Deixar o sol, que isso já vai deixar secar mesmo, não, o sol Que isso já vai matar grande parte das coisas Muita gente, até tronco queima ele, dá uma leve queimada Mas aquela história de, ah, botar no sal grosso, botar, não, isso aí não existe Exato Você tem que fazer sopa de tronco, sopa de pedra Então, vamos lá, próxima SamuelMM22 Você cria beta? Não Eu tenho beta em casa Eu tenho beta, mas eu não faço criação de beta É, eu tenho beta, mas a gente não cria beta A gente até sabe sobre reprodução, auxilia o pessoal que quer começar Mas aqui, eu e o Rodrigo não criamos beta pra reprodução Até porque é uma questão assim Quem tá ouvindo a gente aqui e mora no Rio Grande do Sul Ou áreas de Santa Catarina, enfim Sabe que a gente tem o estado mais ingrato pra se ter aquarismo, né Porque a variação de temperatura é muito grande É oscilante constante, né A gente só tem duas estações do ano dividida por uma letra Que é o inverno ou o inferno Exato No mesmo dia, às vezes, né Tu começa a temperatura com 10 e vai a 32, 34 no mesmo dia E depois volta pra 10 E isso pra peixe, pra criação de peixe não é muito legal Tanto que a maior concentração de criações de peixe Fica no sudeste e no nordeste, né É, onde a temperatura ajuda Mais estável, ajuda os criadores Não tem tanto gasto com termostato, que é a história toda, né Exato Então, vamos lá Outra do Jean Inc A gente vai trazer ele pra fazer uma... Com certeza ele vai ser entrevistado Uma entrevista aí Tu ganhou o selo de ouvinte de 100% Gostei, gostei Isso aí que tem que fazer, tem que perguntar Então, vamos lá Qual peixe vocês sugerem desenhar pra tatuar? Ó, se for pra mim tatuar, é um beta Então, vamos lá Cara, o pessoal adora carpas Algo que me chama muito a atenção Máfia japonesa, principalmente Exatamente Longevidade e tal O pessoal gosta de tatuar carpas Tem um peixe muito bacana Que se tu vier a pesquisar Ele tem um colorido assim, ó Fantástico E eu já vi tatuagens Muito, muito boas Mandarim O mandarim é incrível É um peixe de aquaia marinha Pesquisa aí, pesquisa aí, Jean Um peixe mandarim Faz um desenho e manda pra gente E agora aqui que recebemos Do direct do seu Soares Grande amigo lá de Canoas Rodrigo, tu é o cara Tô aprendendo muito com o Will Pergunta pra ele da ilha Que fiz com as dicas dele Canoas, Rio Branco É? Eu sou o cara, mas ele tá aprendendo contigo Pô, Soares Mas ele gosta de ti, cara Eu gosto de Soares também Soares, baita pessoa E sempre que vem A gente tem sempre uma conversa Muito bacana de aquanismo Então aqui, ó Bem que vocês podiam fazer Sobre plantas love tech Acho que são as low tech Mas na verdade, vamos corrigir É low demand E quais plantas são ideais? Esse daí a gente vai falar É um podcast exclusivamente Sobre isso daí A gente vai falar sobre plantas Isso aí Mas é basicamente Acho que a resposta lá Da Carla, né? De Brasília Que ela perguntou ali Foi acho que a segunda pergunta Ali já tem mais ou menos O que a gente tá respondendo Sobre essas plantas low demand Mas nenhuma planta Que seja de enterrata Exato Não são plantas de tronco e pedras Vamos lá Agora Will Fagundes William Fagundes De Guaíba William, grande amigo nosso aí Comenta das pessoas Que fazem as luminárias Com refletores Mas não aqueles refletores normais Aqueles que ficam parecendo Uma festa Tudo colorido Discoteca nos 80 É, festa rave, né? Ô pessoal Não conhece isso daí Globo de luz Isso daí é estressante Pro peixe Fica feio Tu vai só passar vergonha E ele também diz aqui Ó o disco voador, né? Exato Ó o disco voador Ó o peixe Se sente aquele Começa aquela luzinha verde Começa a tocar a música Do arquivo X É agora que eu vou Agora que tá me puxando Veio o cipão puxando ele, né? É agora que tá me levando Comenta um dia Sobre os enfeites de aquário Tem gente que enche de cano Pra fazer toca Parece fábrica de cano da Tigre Não, eu, tu não sabe que os caras São patrocinados pela Manco E são patrocinados pela Tigre É, e tem o pessoal das telhas Vogel Tem o pessoal patrocinado da Tigre Eu já vi até tijolo seis furos Dentro de aquário Olha aí Pra fazer toquinha pra ciclides Ah, mas esse daí é incrível Mas o cara é construtor Assim Decoração é gosto, né? Não influencia muito Na maior parte das vezes Cano, essas coisas Não influenciam em nada Dentro da água É aquele Sabe aquele ditado do É o aquário pantufa, né? Por que é o aquário pantufa? Dentro de casa é uma maravilha Mas mostrar pros outros Fora de casa Dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha Vamos lá Agora da Marcia Vargas Meus peixes estão no fundo do aquário A maior parte do tempo PH correto Temperatura E come O que pode ser? Aqui ela tem dois telescópios Dentro do aquário No aquário de 120 Peixe no fundo Pode ser PH PH é correto Pode ser Temperatura Eles vão ficar embaixo Buscando temperatura Pode ser Excesso de nitrogenados Daí não necessariamente amônia Até amônia Eles estariam muito ofegantes Exato Seria diferente Não estariam tão profundos assim Ou pode ser Alguma doença Alguma coisa Que eles estejam um pouco mais debilitados Exato O que a gente recomenda Faz uma troquinha de 30% Dando aquela puxada de água Mais perto do substrato Que vai te dar uma ajuda Bem legal E corrija Ver se a temperatura tá ok Se o PH tá tudo ok Então A princípio Essas foram as perguntas De vocês Que estão nos escutando Quase que semanalmente Se não diariamente O primeiro podcast De perguntas Deu acho que uns 10 minutos Isso aqui tá dando quase meia hora Exatamente A gente tá evoluindo Mas muito pouca gente Perguntando Pessoal Vamos parar o medo Manda pergunta A gente tá aqui realmente Pra ajudar vocês Pra ensinar Claro A gente vai brincar no meio Pra não ficar aquele negócio Robótico É Aquele negócio de você Tem que ter uma aquarinha É leitura do Google Manda aí A gente tá aqui Pra realmente passar a informação Que a gente sabe E também poder aprender um pouco mais Com vocês Então galera Foi muito legal A gente não conseguiu ler tudo Que a gente queria Porque é muita coisa E ia ficar muito Não conseguiu se estender muito Nas respostas Mas Cara A gente só tem a agradecer vocês A gente tá fazendo isso Pra vocês Exato A gente tá fazendo isso Porque realmente Quer passar a informação De qualidade Ver o pessoal interagindo Ver o pessoal Vendo Que pode interagir Não é só Aquela coisa de Ah eu vou mandar respostas Os caras não vão falar comigo Não A gente vai falar contigo sim Com certeza A gente quer falar contigo A gente tem tempo A gente tem tempo No momento Existe uma quarentena No Brasil Exato Então tempo é que mais tempo A gente não tem muito o que fazer Pessoal Manda pra gente A gente quer ajudar vocês Exatamente E ainda não estamos cobrando Então Pessoal Vocês Todo mundo que tá ouvindo até agora Já sabe os meios Que a gente usa né É e-mail Direct Do Instagram E Whatsapp O Whatsapp eu não vou liberar ainda Pra todo mundo Por motivos óbvios Porque senão eu tô ralado Como eu que adivinista Fica difícil Mas assim ó Segue lá o Aquarismo Bizarro No Instagram Ou manda e-mail pra gente Aquarismobizarro Arroba de e-mail.com E a gente vai tá lendo aqui Respondendo suas perguntas Pode demorar uma semana ou duas? Pode Mas a gente vai responder Tenho certeza E mesmo que Se for alguma pergunta Um pouco mais técnica Precisa de alguma coisa A gente vai responder pra vocês Lá nas mensagens E depois a gente vai falar No podcast também Pra pessoas Compartilhar Às vezes com pessoas Que tenham a mesma dúvida Que vocês Exatamente E só agradecer Todo mundo aí A gente Cada vez mais Ouvintes Numa mídia Que não é tão Tão difundida Não é convencional Pra aquarismo Não é convencional Pra aquarismo Provavelmente a gente Seja o primeiro podcast Acravamos a bandeira Deus do livro Quero mandar um abraço Pro Anderson Que é um amigo nosso Aqui Que deu umas dicas Incríveis Deu umas dicas Muito bacanas Pra gente Aumentar a nossa Audiência Nossa audiência Melhorar o nosso trabalho E não é tocar aviãozinho Sem pila Na plateia Pô, eu gostaria Porque se eu tivesse Sem pila Pra tocar na plateia Eu teria muito mais Porque aí tá sobrando Mas, pessoal Vamos fazer uma Uma comunidade Vamos todo mundo Se juntar Manda as perguntas A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui Disposto a ajudar vocês E vamos todo mundo Crescer junto, né Vamos todo mundo Melhorar os aquários juntos E fazer um aquarismo No Brasil Cada vez mais Deu orgulho pra gente Exato Então, pessoal Muito obrigado a todos E eu fui Um abraço E falou